E aí galera, aqui é o Marcelo da Super Game, então é o que vos fala e vamos continuar com o nosso jogo da LEGO. Quem se atreve a resistir? Nós aqui! Eu vou gostar disso. Ei, esses caras não estão sendo empurrados para outro mundo. É, tá parecendo que o Darkseid tá se segurando. Ah, na cara não! Como pode ser? Eu fui derrotado? Ele desistiu da luta? Parece que sim. Então ele tornou os impostores ainda mais populares? Assim eles podem continuar procurando a equação anti-vida e não podemos avisar ninguém. Coringa, precisamos de você e seus amigos. O que foi, morcego? O mundo pensa que o Sindicato do Crime são os heróis. Enfim, se eles querem ser os bonzinhos, então só nos resta ser os vilões. O que acha? Ok, deixa comigo. Se eles pararem de discutir por cinco minutos, a gente consegue. Deveríamos tentar fundar nosso próprio Sindicato do Crime. Não podemos fingir ser heróis? Não seja idiota. Acho que devemos pedir ajuda, Alex. Ninguém precisa de mais um Sindicato do Crime. Temos trabalho para fazer. Bom, galera, saiu o videozinho aí da ceninha, né? Agora a gente vai rodar o play aqui. Antes de rodar o play, vai rolar a vinheta e aí a gente joga o jogo. Beleza, galera? Bom, galera, vamos aí, vamos jogar. Galera, queria primeiro agradecer aí. Eu fiz uma live hoje, depois da live, eu já estou fazendo essa gravação aqui. Quero agradecer ao Alanzó e ao Luiz. Cara, foi demais vocês, hein? Jogamos Form Simulator lá, conversando bastante, tendo risada. Falei para eles que é certeza de live dia de segunda, quarta e quinta. Amanhã, se eu for fazer uma live, eu aviso no Instagram. E aí, galera, vamos continuar com o nosso jogo aqui, porque... Esses vilões aqui estão virando heróis daqui a pouco. Eles vão virar vilão de novo e eu quero dar risada com essa galera. Beleza, vamos para o play. E aí, galera, flash. Vamos embora aí, flash e revés. Rapaz, lembra que a gente tinha a opção de montar um negócio aqui? Vamos com o flash. É rapidinho, é que o flash é rapidinho, né? Mas... Opa, nós temos com 300 contos aqui, mano. Vamos comprar um negocinho aqui, gente. Vamos fazer corom, padasquinha. É você, Kalibak. Aquele cara grandão, eu acho. E você? Razagun. 10 contos, Razagun só? Não, Razagun é um dos maiores vilões do Batman. O cara só está 10 continho. Mas vamos lá. Os maiores não gostam deles, vou comprar ele por último. Olha lá, a Vovó Bondade. Cara pra caramba, a Vovó Bondade. Vamos ver aqui. O que é esse cara aqui? Morte nuclear! Nossa, que nome! Grid? O que é esse Grid? Eu gostei do nome aqui, morte nuclear! Rapaz, esse cara é fogo puro! O que é esse cara aqui? Vamos comprar aquele grandão! Eu acho que é o grande! O que é esse cara aqui? O que é isso aqui? Uma zona noturna! A zona noturna tá caro, né? Contra esse cara aqui! É, ele mesmo que eu pensei! Beleza, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos correr, vamos correr, vamos correr! Vamos correr, vamos correr! Mas eu quero fazer um negócio aqui ainda! Ah, esses aqui são heróis! Blá, 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 blá! Tá! Cadê o cara aqui? Cara, é a construção de... Veículo! Vamos comprar! Tá escurinho, né? Vamos fazer ficar claro! Ae! Vamos comprar! Tá escurinho, né? Vamos fazer ficar claro! Ae! Vão, 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 vão! O que eu vou fazer? Ae! Hehehehe! Dá pra polícia ainda, velho! E aí, dá pra entrar? Ah! Ah, moleque! Deve estar o de helicóptero na parada! É vilão andando de helicóptero dentro do túnel! E aí, ó! Que rapaz! Que vilão seria eu se não fizesse uma malocice dessa aí? Ah, moleque! Onde que é o negócio? Vamos subir! Gotham sempre chovendo! Cheguei na metrópole, ó! Hehehehe! Vamos subir! Eu quero ver no prédio! Tem uma coisa interessante ali! O helicóptero! Hum! Não tem nada! Hehehehe! Um helicóptero! Outro barbos! Dá pra subir mais! O máximo é aqui! Caramba! Está tudo indo! Um buraco no negócio, cara! Interessante! Sim, tá um DC, tá? Hehehehe Está a hora, velho Chega, garoto Pegar um pouco Virem as coisas Fecha e fecha Eu acho que o grade é muito mais rápido que o flash Porque o helicóptero já está ali Continuar a história Aham, mesmo? Sim, obrigada Clark Kent, você desapareceu da Terra Estava em outro planeta? É só uma frase pronta, Clark Você está bem? Está doente? Por que estou tão preocupada? Porque você sumiu do trabalho e agora tem uns heróis suspeitos voando por aí Além de um planeta alienígena no céu com um vilão que quer conquistar a Terra, por isso Onde o Superman quer me encontrar? Por que ele? Aham, ok Clark voltou faz 5 minutos e já trouxe vários furos de reportagem, vamos? Era o Clark? Por onde ele andou? Ouvi alguma coisa de uma ilha com dinossauros Acho que ele está febril ou anda assistindo filmes demais Vamos nessa! A gente devia ter se instalado aqui primeiro Pode crer Estamos perto agora Hã? Comissário Gordon É sempre um prazer Qual é o problema? É a Liga da Justiça Voltaram E como você disse na TV eles viraram maus Psss! Fala que agora não é uma boa hora Vou enviar minha equipe imediatamente Para ladrão! Alguém faz alguma coisa! O que ele tá fazendo? Tá legal Flash, vamos acabar com isso rápido Eu tenho que encontrar a equação anti-vida no céu Provoca Johnny Então, você virá sem resistir? Não? Não! Eu acho que não! Eu sou mal do tipo que rouba doce de criança! Eu sou mal do tipo que rouba doce de criança! Eu vou parar o malfeitor Posso participar? Posso participar? Vocês não deviam ter voltado Só há lugar para um velocista por aqui E esse sou eu É! Manda real Johnny! Opa! 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 Vai ser uma viagem conturbada Esse tal de Johnny Quick não está só se gabando Ele parece mesmo ser tão rápido quanto o nosso Vamos descobrir em breve! Vamos ver! É! Eu não imaginava que os heróis nessa terra fossem tão lentos! Vai pegá-los Atômica! Com todo prazer Johnny! Oh sinto muito! Tô distraindo vocês, é? Atômica! Vocês vão pagar por isso, seus superlerdos! Você não pode fugir de nós! Eu acho que poderia até correr pra trás e você ainda não me pegaria. Olha lá, caravozado, hein? Quero ver me pegar. Você não pode correr pra sempre. Desista, você é muito lento. Opa, peguei a menor. Se eu for aqui, eu vou ter que pegar. Olha lá, opa! Errei de novo. Errei de novo. Opa, peguei. Eu te peguei. Eu te peguei. Eu te peguei. Pronto. Vamos ser razoáveis aqui. Que tal se eu devolvesse o antigo emprego? É tarde demais pra isso. O que é que vocês estão fazendo? Mas você é um mocinho. Você não me machucaria? Machucaria? Talvez sim. Talvez não. Melhor contar pra ele, Johnny. Eu nunca ouvi desse jeito. Não, não conta, Johnny. Conta. Escuti, somos só criminosos trabalhando pro Darkseid. Ele quer que encontremos uma coisa. Que coisa? Uma caixa matéria. Uma ou o quê? Quem disse que se achássemos, nós ficaríamos com o seu planeta? Seu linguarudo! Eu achei que o Darkseid estava procurando a equação anti-vida. Ela está na caixa matéria. Ai, para de falar! Anotou tudo isso? Ai, que burro, garoto aí! Boa! Desculpe, gente. O Flash jogou muito sujo. Eu me afavorei. E diante dessa prova, o Sindicato do Crime acaba de ser desmascarado. O Sindicato do Crime não presta! É, fazer o quê? Não é melhor a gente sair daqui? Será que você aceitaria um suborno? E ae, como é que é? Vamos brigar ou não? Já chega. Ninguém me tira de uma luta. É, eu também não vou perder essa chance de me vingar. Então tá, não vamos ficar aqui chorar me engano, né? Vem que ter um jeito de voltar pra cima. Boa, isso aí deve ser melhor de jogar, hein? O que? É como se alguém tivesse colocado isso aqui pra me provocar. É que esse cara aí, tá? Que espalhão aí? Eu tenho que apertar o quadrado, tá bom. Vai lá. Ainda bem que eu adoro enganar os outros. E aí, não é só apertar o quadrado, esse troço? Hummm... Angola, sim. Onde que é o outro lugar? Vamos lá. Dá pra todos aqui. Ah! Ah! Come on! Ah! 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 Hmm. Hum. Uh! Ai, 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 ai Ai que desités Vamos só deslinar! Ah! O Puzzle tem! E aí Cadê a Mino Ver? Vamos pegar Cai para cima bom galera eu vou me empolgando aqui esse é um ruim de jogo quem gosta de jogar mesmo você vai jogando ele se empolga e depois você não fala que tem que falar a questão é o seguinte gente preciso de inscritos para que o canal fique fortalecido a galera que não se inscreveu por favor se inscreva se inscreva obrigado pelos 162 o esquema que agora é cada 500 a gente faz uma coisa acho que o homem morcego precisa da nossa ajuda para combater o homem coruja vamos fazer um esquema em cada 500 a gente faz sorteio se a gente estiver lá no final ou no final que cresça bastante se a gente tiver esse cara aqui que é na forma e esse cara aqui que não tem e eu vou avaliar se a gente tiver a cada 500 a gente sortear uma coisa quando chegar nos 10 mil já sorteio coisa pra caramba pra galera se for no cada 500 ai quando chegar nos 10 mil se deus quiser porque o negócio ta indo bem ai a gente vai ver o que faz a intenção é chegar nos 10 mil galera essa é a ideia e aí tá ligado é um pente vamo lá chefe parei bluuo 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 b bluuu ae bluuu bluu bluu não quero subir Não quero ir lá Esse vídeo está fazendo o que eu quero abrir eu vou começar Ela vai dar uma mágica Eu vou ficar explorando Eu vou ficar ouvindo Vai ser bonito Não tenho a me Źl Não tenho nada Eu vou ficar em batalha Calgão! Coringa! Coringa não tá aqui! Coringa não tá aqui! Coringa não tá aqui! Vai pra o cara lá! Não! O cara lá! Esse aí! Esse é o cara! Vamo ver que ele não está! É isso! Vamos arrebentar com tudo! Vamos arrebentar com tudo! ae, beleza paradinha esse negócio brilhando eu estou na sala de esquina rapidinho, rapidinho, rapidinho já cansou? não, eu queria ver em capuz começou rápido, eu não sei não sei o que foi, não sei o que foi muito rápido, senhor é galera eu estou na parte de pala Vamos lá, quem é o cara que sentia ali e tal? É o Grinchotter, eu sou o Mair, o que que eu faço aqui? Quem vem? Você. E aí? Para ajudar a Mulher Maravilha, é isso? Você vai dar, você vai dar, você vai dar, você vai dar. É a minha linha de choque, tá dando a minha linha de choque? Ai, aqui eu não tenho a minha vida. A gata né, olha lá a gata, menina, não enrasa, sei lá, tô falando gata não é uma gata, menina, não enrola, guarda, sei lá, que troço é esse, não menina, fique lá, não faz, vai eu ficar nervoso, faz aí quem sabe Ah, cada um faz mal, né, né Tá bom, tá aí o Superman Superman, tá bom? Ah, Batman Você não terá mais que se preocupar com dias ruins depois que eu terminar com você, homem de aço, não com dias bons também Ultraman, seu execrável, você nunca vencerá, isso é o que pensa, em pouco tempo seu destino será selado o Superman Você acha que tem alguma chance contra o sindicato do crime? Ah, você não tá bem, mas não o suficiente para vencer Ah, você não tá bem, mas não o suficiente para vencer Ah, você vai se arrepender disso muito em breve Prepare-se para cair nas mãos do sindicato do crime Diga-se para mim Tô super! Fico em baixo O sindicato do crime tomará este mundo pela força, se for necessário. Tô louco, Bradeira. Cala, velho. Olha porque você é o cara mais morto do todo. Toma! Toma! Veja, o que é aquilo no céu? Ha! Você olhou! Eu não entendo como isso é possível! Espera, minha honra é toda sua, cara. Cadê ele? Boa! Boa, Super! Não, Super! Para de dançar, mano! Tome! Tome, Lee Jones! Tome! Tome! Menos! Vai pra esteira nos Star Labs. Olha que quina pia! Um Fleschner. Precisa de mais energia. Manda eles pra casa. Não! Não podem! Vocês não entendem! Só tem quatro canais de compra! Esse Wi-Fi é o quê? Acabou! Ainda bem! É, conseguimos! Caixinha! Gente! O que você tá fazendo aí? Será que era isso que o Sindicato do Crime tava procurando? A caixa materna que o Johnny Quick mencionou? Eles não estavam procurando a tal convenção de antiguidades? Equação antivida. Caixinha! O que foi que você fez com ela? Se aquilo era a caixa materna, acho que o recruta absorveu toda a energia dela. Então, o que isso significa? Que agora nós temos o poder! Fim do Sindicato, galera! Fim do Sindicato! Galera, hoje o episódio foi até rapidinho. Foi legal! Queria só agradecer de novo aí ao Alan e ao Luigi que acompanhou o Farm Simulator de hoje, que foi quarta-feira, dia 5 de maio de 2022. Gente, muito obrigado! Quero agradecer aos 162 inscritos! Vamos fazer o canal crescer! A ideia é tentar fazer mais lives! Porque as lives são legais! Porque a gente vai conversando e vai dando risada! E esses joguinhos assim é mais, é só fazer gravação pra me likear e curtir! Beleza? Obrigado aí pra quem assistiu! Obrigado aí pra quem vai assistir! E espero que cada vez mais vocês vão gostando e se inscrevendo aí no canal pra ajudar o canal crescer! Beleza, galera? Aqui é Marcelo da Super Game Toy que nos deixa e tchau!